Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Meus amores, estou escondidinha. Por quê? Porque eu tô fazendo uns vídeos assim, meio na correria, né, gente? Vão ter dois vídeos do mesmo jeito, depois a gente retorna ao normal novamente, tá? Porque tá meio corrido pra mim, tá? Se eu não fizer, vai ficar essas coisas aqui e eu vim compartilhar com vocês, ok? Meus amores, espero que vocês gostem de coração, tá? Meninas, eu fiz um vídeo da abertura da caixa da abelha rainha e ficou dois itens pra trás e eu esqueci porque eu coloquei do lado pra falar depois e a pessoa que tá esquecendo, tá? Quais são eles, os itens da abelha rainha? Foi esse demaquilante labial, ó. Demaquilante labial, gente, isso aqui é novidade da abelha rainha, tá? Meus amores, é pra tirar aqueles batons que, tipo Power Stay, que não sai, só sai com demaquilante aí a abelha rainha veio com a sacada de fazer esse demaquilante labial, tá? A abelha rainha arrasando aí, né, gente? Aí eu já, é novidade, tá? Olha que embalagem linda, preto com dourado, muito lindo, né, gente? Aí eu já, pá, já peguei, tá bom? Vou fazer o teste. E não falei da paleta, gente, ó, tá tudo no saco bolha aqui, deixa eu colocar ali no canto. Não, não ficou bom. Vai pra cá, ó, veio em outro saco bolha, ó, muito bom, né, gente? E a paletinha da Odorata, tá, gente? Que é junto com a abelha, no saquinho, muito bem embalado. E bora lá, gente, a paletinha Viva Luxo da abelha rainha. Ela é paleta de sombras intensas, como é que é o nome dela? Deixa eu ver, eu não sei se ela é... É a nude, tá, gente? Deixa eu abrir aqui pra tá compartilhando com vocês. Olha como ela é linda, gente. Ela vem nesse fosco, assim, um prateado, assim, meio fosco. Gente, que coisa linda a paleta, viu? Uma paleta lindíssima. Ela tem um... Aqui é uma proteção pro espelho, tá, gente? Ó, deixa eu só puxar aqui pra vocês verem, ó. Ó o tamanho desse espelho, meninas. Tá bem grande, olha o espelho maravilhoso. E olha a paleta, meus amores. Olha as cores dessa paleta. Eu fiquei muito encantada. E eu vou tentar já usar pra ver como ela é, né, gente? Deixa eu ver aqui. Ó, a pigmentação me parece ser muito boa, tá, gente? Mas eu vou testar com calma, né, meninas? Ó, sei que é linda. Aqui é blush e aqui é um iluminador, tá? Vamos ver esse iluminador aqui, colocar o dedinho. Me parece ser muito bom, mas eu vou testar, tá, meninas? Já coloquei o dedão aqui, né? Ó, ela é linda, gente. Isso aqui é da Odorata, tá, meus amores? Eu não sei se ela tem um nome. Infelizmente, eu não sei se ela tem nome. Mas ela é nude, tá, meus amores? Tem a cor 1 e eu acho que a cor 2, tá? Essa aqui é a nude, tá bom? Da Odorata, viva luxo, gente. Odorata tem maquiagem. Tudo da Odorata também é muito bom. É junto com a abelha rainha, tá, gente? Então, eu pedi, tá bom? A paleta. E bora lá. E comprinhas agora nas lojinhas, pra não ficar demorando. Eu comprei na farmácia. Isso aqui é na farmácia, tá, gente? Vai ser uma mistureba total. Essa aqui da farmácia, eu comprei esse esfoliante de maracujá. Esse esfoliante da Nids. Quem que não ama Nids, né, gente? Ele tem um cheirinho que eu achei muito parecido com o da Natura, tá? Nossa, muito... Eu não abri ele tudo. Abri só esse pouquinho assim, ó. Ele é... Eu achei ele muito, ó. Muito parecido com o esfoliante da Natura, tá, meus amores? Nossa, o cheirinho é muito parecido, gente. Eu achei, tá? É opinião minha. Eu achei que parece demais com o esfoliante da Natura, de maracujá, tá? Então, eu peguei. Muito bom a esfoliação dele. É uma esfoliação muito legal, tá, gente? Esse aqui eu peguei lá na Droga Raia, tá bom? Vamos lá. Vai ser uma mistureba, tá, meus amores? Aí, de esmalte, eu já vou mostrar. Eu peguei esse da Ana Castela. Mistura os modão. Olha que cor linda, gente. Essa cor mesmo, ó. Que vocês estão vendo. Esse marrom mesmo. Mistura os modão. Olha que legal, gente. É da Ana Castela, né? Com a Impala, né? Olha que marrom, gente. Esse marrom aí. Não tem como errar, né, gente? Vou deixando ali, tá? E peguei esse da Vult, que ele é 5 Free. É o meu vermelho. Olha que vermelho lindo, gente. Gente, esse é da Vult, meu vermelho. Já achei maravilhoso. É um vermelho muito bonito, gente. É aquele vermelho classudo, sabe? Um vermelho lindo. É, peguei também da Colorama o rosa queimado. Eu não sei se ele ficou no lugar do rosa antigo, tá, gente? Ó. Mas é essa cor que vocês estão vendo. Eu vou tirar aqui pra vocês verem melhor, ó. Porque esse aqui tá bem fiel, tá, gente? Então, esse é o rosa queimado. É um nude lindíssimo, né, gente? Olha. Que nude chique, né, gente? É um nude muito chique. Eu acho que dá pra vocês verem aí. Peguei esse que eu me apaixonei quando eu vi. Chama Meu Esquema Preferido. Meu Esquema Preferido. Olha isso aqui, meninas. Eu tô louca pra fazer aquele... Passar um vermelho. Depois venho com ele e passo o Rebu ou outro sangria por cima, tá, gente? Pra fazer aquele efeito. Eu acho que é encapsulado o que fala. Eu acho que é isso, né, meus amores? Se tiver errado, depois vocês me falam. Me perdoem, tá? Então, esse é da Dylos também. Esse aqui foi, assim, pra mim uma coisa linda. Quando eu vi isso aqui, eu já fiquei apaixonada, meninas. Foi paixão mesmo por esse esmalte. Peguei um que eu não posso ficar sem. Já sequei, acho que, três vidros dele. Que chama Era Glitter Que Me Faltava. É um top coat que tem esses brilhinhos aqui, ó. Eu já sequei, acho que, uns três, quatro vidros. E o último já tá acabando também, tá, gente? Eu amo passar. Hoje eu passei nessa... Passei um dourado, ó, muito lindo, ó. Até mostrei lá no Insta, ó. Esse dourado bem bonito. E por cima eu passei um desse aqui, só que com douradinho, tá? Porque os glitters são dourados, tá? Então, esse aqui da Dylos é um que eu amo de paixão. Não deixo faltar jamais. E bora lá. E tem mais um esmalte. Que esse aqui eu comprei no mercado. Ele vem assim, ó, da Risqué. Ele vem dessa forma, né? Que eu achei linda a embalagem dele. Muito bonitinha. E esse aqui é o Regendo Minha História. Eu já passei ele, já mostrei lá no... Eu já passei, será que eu vou conseguir... Que foca, gente? Tá meio... Tá? É... Regendo Minha História, tá, gente? Ó. É esse aqui maravilhoso, tá, meninas? E bora lá. Já usei ele. Eu coloquei até no Insta lá, ó, a foto, tá? Aí nas lojinhas, gente, eu peguei esse Nutriderm Casco de Cavalo, ó. Nutriderm Casco de Cavalo. Vocês me perdoem se ele ficar alguma coisa fora, ó. Ó, Nutriderm Casco de Cavalo, pra fortalecer, tá, gente? Eu achei muito interessante. Tudo que é pra fortalecer as unhas, eu já gosto, tá? E peguei, gente, nas lojinhas agora, vão mudando. Eu peguei isso aqui que eu tava bem curiosa, que ele chama da Pop Blindagem. Da Pop. Blindagem da da Pop. Deixa eu fazer assim pra ver se vai focar, né? Porque hoje tá uma coisa de doido, ó. E eu... Olha lá, Blindagem da da Pop, tá, gente? Eu vi muitas meninas falando que é muito bom, né? Ele é um fixador, ele é um primer e ele é um diluidor, tá, gente? É um 3 em 1 aí pra maquiagem, fabuloso, né? Da da Pop. Então, eu vou testar, porque eu já vi falar muito bem sobre esse produto. E lá também eu vi isso aqui, não podia deixar pra trás. Olha que coisa mais linda, gente. Deixa que tem um coraçãozinho, aí você faz assim. E pronto, meninas. Olha o que que sai aqui. Um batom, a coisa mais linda do mundo. É esse rosa mesmo que vocês estão vendo. Deixa eu passar aqui pra tá compartilhando, ó. É esse rosa maravilhoso. É um nude rosado muito lindo, tá, meus amores? E vem esse batom, que é a coisa mais linda. Aqui a embalagem dele é assim, ó. Pastelito. Pastelito é da Vivay, tá, gente? A Vivay tem um cheirinho... Ah, é um cheirinho bem gostosinho, ó. E aí você faz assim, fecha, né? Aqui nesse coraçãozinho aqui, ó. Fecha. E aí você encaixa aqui. Olha isso aqui. Eu não podia deixar pra trás, porque eu sou apaixonada. E aqui tem bolo, tem frutinhas. Ele é bem assim mesmo, tá, gente? É bem... É bem assim, aquela coisa... Aquele cheirinho de doce, tá? Aí você vem aqui, ou você faz aqui também, ou faz aqui embaixo, pra abrir, ó. E pra fechar, tá? Gente, eu paguei baratinho, acho que foi onze, doze reais. E olha que coisa mais fofa, fofa do mundo. O coraçãozinho é mais ou menos a cor do batom, tá, meus amores? Coisa linda, vou deixando ali. Aí eu peguei um lápis da Vivay marrom. Que é esse lápis baratinho, né, gente? Que a gente encontra nessas lojinhas de balaio, né, meus amores? A gente sabe que é um balaio, balaio tem bastante, ó. Ele é bem pigmentado, ó. É um marrom bem top da Vivay. Marca boa, né, gente? A gente poder passar no olho. Eu não tenho problema, nunca tive. Agora vou acabar de tirar, acabar de tirar esse aqui, ó. Que eu peguei um lápis. É um lápis para... Eu acho que é um lápis... Lápis labial retrátil. Marsala, tá, gente? A cor dele é o Marsala. Vamos ver se vai focar, ó. O Marsala, vamos ver a cor. Eu não vi ainda, tá, meninas? Eu vou colocar aqui embaixo, onde eu... Eu vou ver se é pigmentado. Se não for bom, a gente já fala, né? A gente já vem falar, né, meus amores? Ó, ele é assim, ó. É assim. Não achei ele muito macio, não, tá, gente? Gente, sinceridade para vocês. Eu acho que... Eu não achei macio, ó. Eu achei até que ele... Ele é bem durinho para passar. Mas eu vou ver, tá? Ele é assim, ó. A cor dele é uma cor bem bonita. Mas vamos ver se vai rolar nos lábios, tá, gente? É da Louis Anse. Geralmente, a Louis Anse, ele é marca muito boa, né, gente? Mas vamos ver se esse lábios eu achei ele meio seco, tá? Para falar, tem que falar a verdade. Vamos falar. Não é macio, não. Não achei ele um lábios macio, tá? Aí, na farmácia, meus amores, eu peguei da Nitz, na Drogazil. Esses dois aqui, gente, ó, eu comprei na Drogazil, tá? Não foi na Droga Raia, tá bom? Que é a mesma, parece que é o mesmo grupo, né? Drogazil e Droga Raia. Aí, eu peguei o Nitz Regenerador Labial. Eu tô uma doida porque meus lábios estão muito secos. Ele é assim, tipo o Bepantol, né, gente? Ó, ele é como o Bepantol, tá, meninas? Vamos ver se foca, Cláudia, que hoje você tá para focar essas coisas aqui. Tá péssimo, gente. Eu não sei o que tá acontecendo, mas... É o que tá aí pra hoje, tá? Aí, parou. Regenerador Labial, tá? Ele é muito bom, né, gente? Da Nitz, tudo a marca da Nitz, são marcas boas, né, meus amores? A gente sabe que a marca é ótima. Deixar assim, deixar aqui do lado, não sei, ou aqui. Onde vocês acham que assim fica melhor, né? Nossa, gente, vem vindo uma sirene aí. Eu não gosto dos sons. É triste, né? A gente fica preocupada. Aqui temos uma esponja da Nitz também, tá, gente? Esponja removedora de esmalte aromatizada. Eu não abri, tem vitamina E e com óleo de argã, tá, gente? Eu não abri porque, como eu tenho outras coisas, eu tô deixando isso aqui pra, às vezes, quando eu vou viajar, tá, gente? Aí eu levo, porque é mais fácil, você vai tirar o esmalte de uma forma mais fácil, sem muita lambança de removedor de esmalte, né? Então, eu tô deixando mais pra isso. Mas eu comprei da Nitz junto com esses produtinhos aqui, ó. Tudo Nitz, gente, ó. Nitz, Nitz e Nitz. Foi o que eu comprei, tá, gente? Ó, vou fazer assim pra vocês verem que eu comprei esses três itens, tá, gente? Eu não sei onde está a notinha, tá, meus amores? Eu não sei onde está a notinha. Peguei também da Nitz, que também foi na Drogazil, tá, meus amores? Que foi esses bastiquinhos assim, ó. Aqui, aqui em casa, eu não sei o que acontece. Eu perco isso aqui, mas perco de uma forma, assim, difícil, ó. Ele é bem maciozinho, não quebra o cabelo. Eu gosto de fazer rabo, né? E eu acho que fica bacana aquele rabo de cavalo alto. Eu gosto bastante. E ele não tem nada que quebre o cabelo. Tá, gente? Gostei bastante e vem bastante, né, gente? Olha aí quantos que vem. Bastante. E é da Nitz também, tá, meninas? Também comprei lá. Agora, meus amores, vamos para o último. Tem umas bijus e aqui uma máscara, que é o último item que eu comprei no mercado, tá, gente? Foi no mercado, uma viagem que eu fiz. Eu paguei R$10,99 nessa máscara. Gente, eu achei ela muito cheirosa. Ela é sem corantes, ela é sem parabéns e ela é sem adição de sal, gente. Tá tudo aqui, ó. Sem corantes. Ela é da Biohair Hidrativ e ela é apenas 3 minutos que ela age e ela é nutrói. É óleos vegetais nutritivos. Ele é um blend de óleo de coco 100%. Aqui tá falando que tem óleo de coco 100% e de panthenol, tá, gente? É o detox, detox, detox e coco. Gente, é uma máscara hidratante. Deixa o cheirinho dela incrível, incrível. Nossa, que delícia. Só que ela é mole, tá, gente? Eu não vou poder nem virar, ó, porque ela já quer cair, ó. Vocês estão vendo aí, ó? Ela já quer, ó. Ela vai cair, ó, com facilidade, ó. Tá vendo? Então, ela é bem molinha, tá, gente? Mas eu vou testar. E claro que eu venho falar pra vocês se eu gostei, se eu não gostei, tá, meus amores? Então, eu peguei essa máscara por R$10,99, eu achei. Ela tem 400 gramas, tá, gente? Ah, tá. E ela é não testado em animais. Que coisa maravilhosa. Aqui, ó, símbolo. Não testado em animais, tá, gente? Então, eu achei, assim, por esse preço, gente, eu achei maravilhoso, maravilhoso mesmo, tá, meus amores? Então, eu vou testar e depois eu venho falar pra vocês se eu gostei. E claro que ia ter umas coisinhas aí, Rapidex, Rapidex, tudo no saquinho, que colocaram no saquinho, tá? Eu peguei esse colarzinho aqui, ó, que ele tem um strass, tá vendo? É uma choker, que tem esse strass aqui, olha que coisa linda, gente. E aqui tem um coraçãozinho, deixa eu fazer assim que fica melhor, ó. E aí tem um coraçãozinho com strass, tá, gente? Olha que lindo a combinação da choker, né, que você põe, ó, que tem os strass e o coraçãozinho também tem o mesmo strass. Pra gente, foi 18 reais. Eu achei uma graça, já tô apaixonada, já quero usar. E peguei duas pulseirinhas prateadas também, deixa eu compartilhar com vocês. Eu peguei essa daqui, que ela é metade assim, aqui tem uma pérola e um ponto de luz, uma rota, né? E aqui é strass, gente. Olha que strass mais perfeito, meninas. Olha que coisa linda. Não sei se vai focar hoje, né, que tá meio... Olha, é assim mesmo, gente, ó, focou. Olha que coisa mais linda, gente. Essa pulseira pra misturar com outras, tá, gente? Ela foi 13 reais e peguei essa aqui que eu também amei de paixão, ó. Ela tem uma... É como se fosse, ó, tá vendo? Folhinhas, cheia de folhas. E aqui ela tem na ponta, ela tem o olho grego, ó, gente. Deixa eu fazer assim que aí dá pra compartilhar melhor. E ela foi 9 reais e vamos continuar, gente. Aqui eu tenho uma argola que eu achei muito bonita essa argola. Olha que linda, gente. Toda de pedra, gente. Ela é dourada, olha, uma argola assim. Ela não fica tão, tão, é, baixo isso aqui, tá, gente? Eu gostei porque ela quase chega, né? Eu gostaria que fosse um pouquinho, que chegasse um pouquinho mais, tá, meus amores? Mas eu peguei essa argola toda de pedra, que foi 13 reais e eu já fiquei encantada com ela, olha. Muito linda. E peguei duas pulseirinhas. Uma é essa daqui, ó, que ela é assim. Olha que linda, gente. Eu achei muito bonita pra fazer misturas, tá, gente? Eu gosto de misturar bastante coisa. Aí eu coloco um bracelete prateado no meio. Faço as misturas, que eu acho que fica bem legal. E essa daqui, que é quase igual aquela prateada, olha, é assim, só que é dourada. E aqui tem um coraçãozinho, tem um ponto de luz. E aqui é o mesmo, é o mesmo tipo do, tipo de strass, ó. Igual aquela que eu, da outra, dessa daqui, ó. Que eu, que eu mostrei pra vocês, ó. Da prateada, tá, gente? Só muda os detalhes aí, tá? E também, meus amores, tá terminando, tá, gente? Tem bastante anelzinho. Eu estou a louca do anel. E pra achar o meu número, é 16, 17, tá, gente? Deixa eu estar compartilhando com vocês. Eu peguei esse anelzinho. Deixa eu tirar os que eu estou aqui. Pra tá, é, é, compartilhando melhor, ó. Eu peguei esse aqui. Deixa eu ver se vai focar. Ó. Ai, tomara que foque, né, gente? Eu acho que vou ter que, vou ter que mostrar mesmo, assim, ó. Ó, esse aqui, ó, dá pra ver, né, gente? Ó, agora deu, tem que chegar mais perto. Ó, peguei esse aqui. Gente, eu não sei os preços, tá? Deixa eu pegar todos os dourados. Olha esse coração, gente. Olha que coisa mais linda esse coração, meninas. Ó, eu acho que deu pra ver, né? Eu acho que deu pra, 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 todo cheio de, de estraz, tá, gente? Eu tô perdida hoje, mas deu pra ver, né, gente? Aí, eu peguei esse aqui, umas folhinhas, tudo com pedrinha colorida. Olha que lindo, gente. Esse aqui deu pra ver, olha. Olha, umas folhinhas com detalhe, tudo assim, coloridinho, gente. Olha que coisa linda esse anel. Eu, olha isso aqui, gente, parece uma joia. Eu achei lindo pegar todos os dourados, tá, gente? E esse aqui também, que eu me apaixonei, ó, que tem esses brilhinhos assim, ó. Ó, eu espero que dê pra vocês verem, né, que deu, ó. Tá vendo? Tipo uma setinha de pedras. E agora, e tem mais um ainda que é dourado, tá, gente? Esse aqui também, que é muito bonitinho. Olha esse aqui, meninas. Coraçãozinho com essas pedras. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Eu fiquei encantada nesses anéis. Aí, eu peguei esse, igual aquele dourado que eu mostrei, que parece uma seta, ó. E peguei o prateado também, tá, gente? Olha que lindo, meninas. Espero que vocês não fiquem muito longos, né? E peguei o prateado desse aqui também, que eu peguei o dourado, igual, e peguei o prateado. Foi quase o começo que eu mostrei pra vocês, ó. Que é esse aqui, olha que lindo, gente. Olha o trabalho desses anéis. Que coisa linda, gente. Aí, peguei esse aqui, ó. Que ele é, tipo, olha esse aqui, gente. Vamos ver se eu vou conseguir tá compartilhando com vocês. Que hoje tá difícil a câmera aqui, viu, gente? Ó, é esse aqui mesmo, ó. Olha que coisa linda, gente. Fica até muito bonito você colocar os dois. Quer ver, ó? Eu vou pôr aqui na minha mão. Olha que coisa linda, gente. Olha. Olha isso aqui, meninas. Ó. Olha isso. Eu espero que dê pra ver, porque hoje tá judiando de mim minha câmera. Ó. Olha, gente. Agora deu. Olha que coisa linda. Então, eu peguei e por último essa aqui com essa pedra aqui que eu me apaixonei. Olha que coisa linda, gente. Olha. Que bonito. Olha. Parece aquele anel bem de prato, assim, né? Eu fiquei encantada. E por último, eu peguei esse aqui que eu vou provavelmente, acho que às vezes eu vou tirar daqui desse cordão, tá, gente? Que eu acho que é... Esse aqui é pedra, tá, gente? Nossa, que geladinha. Você quer conhecer se você tá comprando uma pedra, você coloca ela na pele, tá, meus amores? Põe na pele. Esse aqui é um olho de tigre. Ó. Aquela pedra, olho de tigre, tá, gente? Você pega a pedra, assim, ó. Encosta no rosto. Se tiver bem gelada, bem gelada mesmo, assim me ensinaram, tá, gente? Esse aqui é pedra, tá? Então, esse aqui é o olho de tigre. Olha que lindo, gente. Tô querendo tirar desse cordão, ainda vou ver, e passar pra uma correntinha, tipo uma choker prateada, tá? Então, esse aqui é o famoso olho de tigre, né, gente? Maravilhoso. Então, meus amores, eu acho que foram essas as minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado, crianças, e a gente vai se vendo aí, se Deus quiser, tá bom? Beijos, fica com Deus. Tchau.